Guys, vocês já estão ligados que o CS.Money é um dos primeiros sites de troca, o mais confiável, o com as menores taxas e o com a maior variedade de skins. Mais uma coisa que você talvez ainda não saiba é que o site também possui um comércio de skins. Agora você pode depositar suas skins no site em troca de balance pra você comprar outras skins. Ou você também pode depositar o dinheiro no site pra você comprar suas skins e ainda ganhar um bônus de 35% do valor depositado. Ou seja, se você depositar 100 reais, você recebe 135 reais. CS.Money, o melhor mercado de compra e troca de skins. Hey, guys, aqui foi o Rick e bem-vindo a mais um vídeo. Bom, pessoal, dessa vez só que traindo pra vocês mais um vídeozinho de Battle Royale, que é uma série que vocês sempre me pedem muito aqui nos comentários pra trazer pra vocês. Então eu tô trazendo aqui mais um vídeozinho pra vocês, não é mesmo? Então, mano, se você gosta de vídeo de Battle Royale, por favor, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo porque ele é muito importante pra divulgação do vídeo, pra divulgação do canal. E também me ajuda muito a entender que vocês estão gostando desse tipo de vídeo e querem que eu traga mais pra vocês. Guys, tem mais uma coisa. Todo vídeo eu tô colocando aqui uma meta de likes pra vocês baterem e todos os vídeos vocês estão batendo ela muito rápido. No vídeo de Desconstruções foi 2.000 likes, no vídeo de Overwatch foi 1.500 likes e as duas vocês bateram em menos de 24 horas. Então vamos colocar uma meta humilde pra esse vídeo aqui, 1.750 likes. É a metade dos dois ali e eu tenho certeza que vocês conseguem bater elas em menos de 24 horas também. Então, bora deixar o like. E se você assiste os vídeos aqui do canal e ainda não é inscrito, por favor, se inscreve aqui embaixo. Bora apoiar a hashtag Rick100K. E caso você queira jogar esses modos for fuck, eu jogo aqui no canal, Battle Royale, escondos, conto, ttt, e não sabe como é que faz, clica aqui nesse cardzinho que eu ensino no vídeo como faz pra jogar no Escrevador Gamers Club. É bem simples, é bem tranquilo, então clica ali e assiste os vídeos. Mas então chega de enrolação e bora pro vídeo. Ai, esqueci que se eu ficar colado na grave, não vai. Ó, mas vai ter um maluco ali. Peguei a USP. Mas vai ter alguém aqui, né? Não, teve não, não. Ai, 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 ó, ó, ó. Cadê? Deixa ele treta com o outro ali. Não, 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 treta com o outro, treta com o outro. Não é comigo, não. Sai daqui. Ai, 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 ai. Não, por que que ele conseguiu o Tech-9? Eu só consegui o USP. Não sei pra quem serve o botão. É toda vez que eu tô apertando. Ó, tem alguém aqui desse lado aqui, meu. Eu vou pra onde? Vou pro meio. Eu não vou... Tá maluco que eu vou tentar tretar aqui. Eu vou pra cá. Olha. Ai, ai, ai. É o Ritmo Mariaque. Eu vou é correr. Falou! Eu vou entrar aqui, aí eu venho aqui, eu pego... Essa é a cana curta. Ai, errei. Ai, ai. O Ritmo Mariaque tá ali. Foi, tudo bem? Ah! Opa! Tudo bom? Tomou uma bala na boca. Caraca, já tem gente de AK-47. Ai, ai, ai. Uh, ele me viu. Dura que já pegaram a arma daqui. Aí eu vou ter que esperar ela fazer respawn. Ou... Tem que ruxar da 1 aqui, ó. Dou! Ah! Eu achei que eu ia fazer... Eu achei que ia ganhar essa. Essa eu achei que eu ia ganhar, porque... Foi bonito. Foi tipo... Pou! 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 E matei 4. Eu aperto... Toda hora eu aperto o botão. Pessoal, se você sabe o que o botão faz de verdade, me avisa, porque... Até agora eu não vi diferença, mas eu apertei toda hora. Opa. Tá. Não vou tretar. Não vou tretar, não vou tretar, não vou tretar, não vou tretar. Eu vou tretar sim. Vou pegar ele pelas costas, porque eu sou sujo. Eu sou um jogador sujo. Pou! 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 Ai! Eu tomei um das costas também. Tem outro jogador sujo. Aqui, ó. Caiu, né? Do cavalo. Será que já tem gente aqui na verde? Eu só quero pegar uma arminha aqui, ó. Pra ser qualquer outra. Ai! O maluco lá. Morreu. Imagina que tem alguém perto aqui de mim. Então eu vou dar aquela vazada, né? Opa, tá aqui em cima. Não sei onde, mas em cima. Opa, tem dois aqui, então. Peguei aquele. Ó, tem um pra lá. E tem muita gente tretando pra lá. Dura que minhas costas aqui, né? Opa, você morreu dali. Então tem esse maluco aqui. Mano, eu sou um matemático do Battle Royale. Ah, o Batman desceu. Ah, o Batman desceu. O Batman desceu. O Batman desceu. Ele vai subir a escada, né? Ele vai... Fala que ele vai... Ah, por favor, Batman. Porra, Batman. Faz as coisas no timing que eu quero que você faça. Ó, tem dois aqui dentro. Opa. Ai, ai, ai. Ah, não. Foram cinco kills, cara. Nossa. Cadê? Passou pra lá. Ah, tá aqui embaixo. Precisava mesmo isso? Eu vou pra cá porque vai ter o cara que vai sair dali, ó. Opa. Tem que ir. Ah, não. Ai, passou pertinho da cabeça. Ai, 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 ai. É, o Slope Sox sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Oh. Oh. Ah. Beleza. Vou correr pra cá porque eu vi que tinha um maluco subindo. Não sei por onde ele subiu, né? Mas tudo bem. Opa. Já vai. Volta aí. Desce, desce a escorregadora aí. Opa. Ei, ei, ei. Vamos lá. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Não sei de onde. Ah, tô vendo. Ih, ih. Ai, 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 ai. Tô muito perto de morrer. Nossa. Mas a treta ali, ó. Tá rolando. Ai, ele me viu. Era 2x1. Era 2x1. Se o Batman não tivesse aparecido, talvez eu matasse esse aí. Porque eu ia conseguir chegar mais perto dele, pá. Mas, né? Mano, por que todos os chapéus ficam errados? Ô, Gamers Club, coloque o chapéu direito na cabeça da galera aí. Tá meio torto. Eu vou lá até lá na cinza. De 12 na mão. Porque, meu amigo, a 12 na cinza, ela faz estrago. Então, pelo hoje aqui, ó. O que eu tô falando, ó? Tô falando, mano. A 12 na cinza, ela faz estrago. Opa, tudo bom? Então, já sabemos que eu não posso botar a cara pra aquele cara ali, ó. Na verdade, eu faço isso aqui, ó. Uh! Opa. Acho que alguém morreu. Põe. A treta tá aqui, ó. Opa, o cara tá ali, mas ele me viu. Não! Mano, eu ia ganhar. Eu ia muito ganhar. Nossa, eu ia muito ganhar. Opa! A querida. Ah, nessa distância aqui, né, meu amigo? Não, é sério que você vai tretar com USP sem silenciador? Assim, deixa eu te contar. Não faz diferença. Opa, ó. Tem um maluco pra cá. Cadê ele? Ah, não! Ah! O cara foi, pegou airdrop, tá de 4x. Ai. Capa 2. O cara tá sem... Collect 2, sem mochila. Ah, mano. Quem não joga pano não entendeu nada. Vai, galinha, começa a correr, galinha. Corre, galinha. É muito engraçado, velho. A galinha, ela corre igual loucona. Né? A nego já tá aqui embaixo com... Com coisa. Ah, vai ficar com essa arma aí, não? Time 4, beleza. Opa, já vai. Provavelmente ele sabe pra onde eu tô e eu não sei pra onde ele tá. Então ele tem um... Ai. Mas ele é ruim. Aí eu tenho essa vantagem, né? Desumildinha. Vai fechar laranja, Pokerface. Corre. 15 segundos. 3, 2, 1 e... Nem vi. Vamos lá. Mataram um inimigo que eu vi subir por aqui. Vamos lá. Cadê? Cadê? Ô! Aqui, né? Ô, Godineu, por que comigo você não erra assim? Bora, 70 mil inscritos, Rick. Bora. 70 mil. Mano, a gente tá muito perto de 70 mil, velho. Essa semana passada a gente chega. Então, se você conhece um amigo que não conhece o canal, manda o canal ali pra ele que a galinha, ó. A galinha corre. Aí ela pede pras pessoas enquanto ela corre e dá like no vídeo e se inscrever no canal caso não seja inscrito, tá? Então faz isso. Opa, tinha um cara ali, mas, né? Ai! Ele me viu. Ele me viu. Ele me viu. Ele me viu. Corre. Corre que ele viu. Corre que ele tá puto. Alguém lá pra cinza, provavelmente. Porque já tinha pegado a arma dali. Então a gente veio pra cá, ó. Faz isso aqui, ó. Dá aquela limpa geral assim. Fatiou. Passou. Ó, já tem um magazine aqui, que der o reload aqui dentro. Tem sangue aqui no chão. Nossa, mano. Eu sou tipo um cara do CSI, vocês já perceberam, né? Só não acho ninguém, mas... Eu sou detalhista. Pra ter tiro lá no laranja desse jeito, tem dois lá, pelo menos. Ó, tem um cara ali. Uh, mas tem uma Alpe ali. Eu quero pegar uma Alpe. Eu consigo pegar uma Alpe? Na verdade, eu quero pegar aquela AK ali. Eu quero a AK. Meu Deus. Que cena romântica. Ah, não. Esse aqui é o M4. Não. Não quero o M4, não. Meu Deus. Mas meu spray tá como? Tá daquele jeito, né? Opa. Tá, ele tá pra lá. Então a gente pode fazer isso aqui, ó. Vem pra cá. E olha quem que era. O Batman que eu falei. Olha, ele me viu. Eu vou correr. Porque vai que ele me mata. Ai. Ele me viu. Ele me viu. Ele me viu. Aí ficou quem pro final? Eu e o Batman. Eu deixei ele sobreviver pra ganhar a dele na final. Mano, eu sou um estrategista nato. Pode me chamar de Napoleão Bonaparte. Ó, o maluco tá ali, ó. A gente faz assim, ó. A gente voa. Ué. Ô. Por favor, morre aqui pra mim, rapidão. Ô, você já tá sem HP, velho. Morre. Por favor. Opa. Foi pra lá. Ele vai sair aqui, ó. 3, 2, 1, hein? Ai. Eita. Vocês viram o cara escorregando ali? Claro que vocês viram. Na edição eu dei um puta foco e coloquei um uiii dele caindo. Ó, quer ver? Aquele lado vai ter também, ó. Uiii. Morreu. Quem me elogiar, eu dou 170 créditos. Lindo. Tem o maluco ali. Tem o maluco ali. Meu Deus, eu tô cercado. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou arruxar pro meio. Quer tretar. Ele quer treta. Ele quer treta. Ah, mas os dois também não. Não, 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 não. Ô, Berlim. Desce logo. Ele vai tretar com esse maluco. Vai ganhar. Nossa senhora, que treta bonita a gente se assistindo, não é mesmo? Ó, vai ser duas predicts certas, hein? Ainda bem que eu nem falei que ele ia ganhar. Quando eu confio, Berlim vai ganhar. Confia. É porque também se ele não ganhar, eu corto essa parte do vídeo. Aí vocês nem sabem o que eu falei que ele ia ganhar. A gente vem aqui, ó. Pega essa 12. 12 muito boa, né? Muito bela. É nessa aqui que vai vir a minha nova. Quer ver, ó? Ah, não, é que era nesse aqui. Eles são iguais. São manobras de skate aqui. Eu desisto. Eu desisto, eu desisto. Vai ser esse aqui mesmo que eu vou jogar. Nossa, o menino ali, ó. Eu vi que você matou o outro. Mano, eu achei que eu ia ganhar dali. Ia ser muito bom se eu conseguisse. Eu tô confiando, ó. O Limit Breaker tá entre os seis últimos. Ele é o último CT vivo. Já teve ali, ó. Entre os cinco últimos. Só restam mais quatro jogadores contra Limit Breaker. Vamos lá, Limit Breaker. Eu confio em você. Confio no seu potencial, Limit Breaker. Vamos lá. Só mais três jogadores. Três inimigos. Limit Breaker. Limit Breaker. Tem um cara ali, ó. Boa, Limit Breaker. Você já está entre os três finalistas. Só resta mais um jogador, Limit Breaker. E é justamente o Batman que você estava procurando. Você consegue, Limit Breaker. Eu confio no seu potencial. Vamos lá. Você acabou de ver, mas você não percebeu o que você viu. Mas você viu ele. Vamos lá. Você pode ir pra zona cinza. Porque já, já você vai começar a tomar choque aí. Choque machuca. Opa! Você viu ele, Limit Breaker. Agora você faz ideia de onde ele tá. Ele vai aparecer em sua mira. Boa, Limit Breaker! Eu confiei em você o tempo todo, Limit Breaker. Que coisa mais animadora, não é mesmo? Ó, tem um maluco muito longe de mim. Então, eu vou aproveitar e puxar aqui, ó. Ela vem aqui, ó. Faz isso aqui, ó. Pega essa 12. Ah, dessa vez eu acertei. E faço isso aqui, ó. Colo o maluco na parede. Colou na parede. Vocês viram, né? Ah, não, não, não. Ah! Minha 12 não dá 150 de dano. Mas não foi 150, foi 105. Mas, bom, guys. Vídeo é isso. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, por favor, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo. Porque ele é muito importante pra divulgação do vídeo. Pra divulgação do canal. E também me ajudar a entender que vocês estão gostando desse tipo de vídeo. Querem que eu traga mais pra vocês. E caso você tenha assistido o vídeo até aqui. E ainda não é inscrito no canal, velho. Por favor, se inscreve aqui embaixo. Isso é muito importante. Bora bater a meta de 100 mil inscritos o mais rápido possível. E caso você tenha gostado do vídeo de Battle Royale. E quer assistir mais vídeos dessa série. Aqui nessa boxinha você tem toda a minha playlist de Battle Royale. Eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Então, clica aqui nela e assiste os vídeos. Assiste, assiste, assiste. Mas então é isso. Um abraço e fui!